As autoridades da Indonésia aumentaram para 91 o número de mortos e para 209 o de feridos por conta do terremoto de magnitude 7 que atingiu este domingo norte da ilha de Lombok, no centro do país, onde as equipes de resgate seguem a busca por sobreviventes. Um porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres informou que o terremoto obrigou as autoridades a evacuar milhares de pessoas de suas casas. A maioria das mortes aconteceu devido ao desmoronamento de prédios e também por conta das centenas de feridos que precisam ser atendidos na parte de fora dos hospitais por conta do estado em que ficaram os edifícios.